Subiu para 151 o número de mortos pelas chuvas do Rio Grande do Sul. 104 pessoas ainda estão desaparecidas. A redução das águas em algumas cidades revela um outro desafio. O lixo e o mau cheiro. Em Porto Alegre, a limpeza avança pelos bairros onde as águas do Lago Guaíba já baixaram. Animais mortos e muito lixo espalham o mau cheiro e o risco de doenças. O nível do Lago Guaíba ficou abaixo dos 5 metros na manhã desta quinta-feira. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a redução será lenta dada a possibilidade de chuvas nos próximos dias. A projeção é que as águas fiquem acima da cota de 3 metros até o fim do mês. Em Canoas, uma das cidades mais atingidas do estado, a empresa de energia precisou instalar uma barreira de contenção para evitar que os botijões de gás fossem levados pela enchente. Oito bombas da Sabesp devem começar a funcionar para acelerar a retirada das águas, que subiram 5 metros. Os diques, construídos após as cheias de 1941, romperam e o sistema que protegia a cidade agora impede o escoamento. Com esses motores todos, eu acredito que num prazo de máximo 30 dias nós retiramos todas as águas, talvez até menos, se a gente conseguir que esses motores venham em funcionamento. Por quê? Porque quando eu baixar um pouco a água, hoje ela está a 5 metros a medida das águas, na hora que eu baixar 3,40, eu consigo funcionar minhas casas de bombas, que já existem na cidade, são 6 que estão danificadas, como eu havia falado antes. Quando eu colocar em funcionamento as 6 casas de bombas, eu acelero a retirada. A reconstrução e limpeza deve demorar. Metade da cidade ficou embaixo d'água. Um em cada quatro desabrigados do Rio Grande do Sul é de lá. São 19 mil vivendo em abrigos. É uma cidade industrial, Canoas, né? E uma parte, 40% desse parque industrial foi destruído também. Nós perdemos na saúde das 27 unidades básicas que a cidade tinha, nós perdemos 19, só para você ver o quanto atingiu. Das 83 escolas, perdemos 41. São prédios que vão ter que ser ou totalmente reformados ou reconstruídos, né? Nós perdemos os quatro CAPs, perdemos das quatro UPAs, três. E das cinco farmácias, nós perdemos, das cinco perdemos três. A gente estima aí que só para a limpeza serão 90 milhões. Nós estimamos que para o conserto dos DICs, nós vamos aí... Colocação de bombas, né? Nós devemos gastar 6 milhões e meio. A gente deve gastar aí para conserto dos DICs, provavelmente uns 17 milhões e meio, né? A gente deve gastar para a recomposição dos prédios aproximadamente uns 200 milhões. Então, é recurso que a Prefeitura não dispõe, né? Na região sul do estado, o nível da Lagoa dos Patos sobe. Foram 30 centímetros em 48 horas. Em São Lourenço do Sul, o nível marcou 2,8 metros nesta manhã, ficando acima da marca da cheia histórica de 41. Em Pelotas, mais de 2 mil pessoas já deixaram suas casas. Um mapa interativo mostra, em vermelho, as áreas mais afetadas pelas cheias. Em Rio Grande, foram 600 resgates somente nesta madrugada. 30 bairros foram classificados pela Prefeitura como áreas de risco. Vamos continuar falando da importância das pessoas continuarem se preocupando. Nas áreas de risco, nós vamos ter os próximos dias ainda um nível da Lagoa muito alto. E talvez alguns momentos, dependendo do vento, o aumento do atingimento dessas áreas. Então, fica aqui o nosso pedido, a nossa preocupação e a nossa sugestão que sejam preventivos e que se preocupem com os próximos dias.